Esse tema escolhido para o evento é por demais oportuno, uma vez que as contribuições sociais estão sendo objeto de definições quanto a sua apuração, tanto no plano do Poder Judiciário como do próprio Executivo, através de discussão para a simplificação das contribuições. No plano do Judiciário nós tivemos recente julgamento do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu a exclusão da base de cálculo das contribuições do ICMS e apesar de ser uma decisão a princípio definidora de como apurar a contribuição, não foi bem o que aconteceu porque não estabeleceu qual o valor do ICMS a ser excluído. Então mesmo tendo a decisão já transcorrido sete meses ainda continua controvérsia, como o próprio Temer está dizendo, a questão da aplicação da decisão judicial porque inclusive foi objeto de mês passado a apresentação de embargos pela Ferreira Nacional no sentido de esclarecer, dirimir e nortear como aplicar a decisão judicial, que até o momento está indefinido. Então esse é o maior aspecto controverso atual envolvendo as contribuições sociais e em paralelo temos num plano, numa dimensão maior, a discussão das contribuições no contexto da reforma tributária que também foi objeto de tema tratado neste evento, como também temos propostas que estão sendo analisadas, estudadas e construídas pelo poder executivo no sentido de simplificar e nesse contexto a proposta é estar muito assentada em cima de três pilares. Um, a unificação das contribuições, hoje são duas, todos nós sabemos, o PIS, PASEP e a COFINS numa única contribuição, se dentro de uma base única, que são as receitas e esta contribuição que seria operacionalizado esse modelo gradualmente, primeiro ano o PIS, segundo ano substituiria a COFINS, teria também a adoção de um critério de não cumulatividade similar, igual ao do ICMS. De sorte que afastaria o modelo atualmente vigente, definido na legislação tributária, para aplicar o conceito próprio e específico do ICMS e do IPI, qual seja, o de que vai ser considerado os valores constantes em cada documento fiscal, débito e crédito. Então, afasta-se o modelo atual para adotar um modelo já conhecido amplamente, que é o aplicável ICMS e o IPI. E também nessa linha de simplificação, temos um terceiro pilar dessa alteração legislativa, que seria o caso de expandir, universalizar as operações geradoras de crédito, que hoje a lei é muito restritiva. E iríamos, neste caso, em relação a esse aspecto específico das contribuições, que é a geração de crédito, adotar uma simetria, uma paridade com o imposto de renda à pessoa jurídica, onde tudo que for, ou vinha a ser dedutível na apuração do imposto de renda, é operação geradora de crédito na pessoa jurídica, em relação ao PIS e ao COFINS. Então, em linhas gerais, são essas as ações que estão sendo objeto de uma dinâmica própria no presente, envolvendo o PIS, o PASEP e a COFINS.